Pagamento sendo iniciado já nessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Muita gente pergunta, Alex, antecipação, já acessei meu aplicativo, ainda não está aparecendo. Será que realmente vai ter antecipação, quem tem NIS 2, 3, 4, até o NIS 0? Acredito que sim. Todo mês, quando tem antecipação, o governo demora a confirmar. Eu acredito que nessas próximas horas a gente já vai saber sobre essa questão de antecipação. Agora, eu lembro, quem recebeu o pagamento antecipado no mês de janeiro, foram mais de 2 milhões de brasileiros, pelo menos a metade deverá receber. Por quê? Cidades que estão em calamidade pública continuam nessa situação. Então, é questão de reconhecimento por parte do Ministério do Bolsa Família a nível federal. Então, fique atento. Antecipação para quem tem NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, fique atento porque os pagamentos devem ser liberados com o pessoal do NIS 1. Então, o certo é, faça uma consulta para você conferir durante essa sexta e sábado, porque tem uns pagamentos aí que caem na segunda e já pega no sábado também. Olha, eu tenho informação sobre Minha Casa Minha Vida, para o pessoal do Bolsa Família e também para o pessoal do BPC. E também informação sobre as novas listas. Tem muita gente que já conferiu, está aparecendo lá, Valigás contemplado para receber o Valigás no valor de R$ 102. A notícia triste é que tem gente ainda recebendo mensagens do governo. O governo está preparando mensagens para mais 6 milhões de beneficiários do Bolsa Família porque algum tipo de irregularidade foi detectado. E aí o governo quer confirmar. Se, por acaso, você receber uma dessas mensagens que eu vou mostrar para você aqui, isso significa que você vai ter que ou ir no CRAS ou esperar uma visita dos agentes. eles vão no carro, um carro adesivado da prefeitura e também com um crachá para poder fazer essa identificação. Então, essa mensagem eu mostrei no vídeo anterior. Muita gente estava perguntando, Alex, essa mensagem chegou para mim também. Fevereiro de 2024, benefício liberado, disponível para saque a partir do dia 22 de fevereiro. Essa escrita vai receber dia 22. A mensagem, quando ela acessou o aplicativo, disse o seguinte. Mensagem do Bolsa Família. PIS, aliás, CPF ou então o NIS. Convocação à averiguação cadastral. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Procure o setor do cadastro único na sua cidade. Evite o bloqueio do seu Bolsa Família. Informe corretamente do seu cadastro. Todas as pessoas que moram com você. Mais informações. Disque social, 121 motivo, averiguação 2024, código P3-4. Nesse caso, a beneficiária, o governo está dando prazo para que ela vá no CRAS e possa fazer essa atualização. Tirar dúvidas, ou seja, confirmar quantas pessoas moram na casa com ela. Mostra a renda, enfim, leva toda a documentação. Então, nesse caso, a pessoa tem chance. Porém, tem outra situação que vai ter que aguardar uma visita. Teve algumas escritas que foram tentar a informação pelo DISC-121 e a conversa que foi feita, que foi realizada, foi assim, ó. 17 de janeiro de 2026. Assim com as informações atualizadas, a mensagem diz justamente o seguinte. Deixa eu mostrar pra você aqui qual foi a conversa que aconteceu. Assim com as informações atualizadas, é possível identificar a situação em que a família se encontra pra participação nos programas sociais do governo. Pra receber os comunicados dos programas, são utilizadas as últimas informações cadastradas. Documentação para famílias unipessoais anexas, sim. E o benefício que foi bloqueado no dia 30 de janeiro. Está com status procedimento de averiguação cadastral. Isso aí foi várias escritas que mandou aqui o print pra gente, conversando, tirando dúvidas sobre a questão de bloqueios nesse mês de janeiro. E aí a informação que, a conversa foi essa. Aí diz justamente o seguinte. De um benefício que foi bloqueado no dia 30 de janeiro. Está com status procedimento de averiguação cadastral. O motivo do bloqueio foi ter atualizado após o dia 12 de janeiro, que era a data limite. Oriento a retornar o contato a partir do dia 5 de março. Nesse caso aí, uma conversa que várias escritas, essa foi um dos prints que a escrita mandou para a gente, dizendo, Alex, eu tive um contato, a informação que eu recebi foi justamente essa. E que tem que aguardar. Porque, segundo a informação, passou do prazo. Passou do prazo. Então, essa é a questão. Já outra informação, outra situação, outra questão foi a seguinte. A menina atendente lá pediu para aguardar a beneficiária. E aí começou o início de consulta. Obrigado por aguardar. Senhor ou senhora, o seu cadastro único encontra-se atualizado no dia 10 de janeiro de 2024. Ressalto que as famílias devem atualizar o cadastro sempre que houver qualquer alteração, principalmente na composição, no endereço ou na renda da família. Ou num prazo máximo de 24 meses. São dois anos. contados da data da última entrevista, mesmo que não tenha nenhuma alteração nas informações. E aí, o pessoal lá do Cagem Única ainda passou a informação do Disque 120 dizendo, o senhor ou a senhora não pertence a nenhum grupo de averiguação cadastral 2024. Ou seja, ela está livre sobre essa questão de averiguação cadastral porque ela fez sua atualização. Então, essa é a informação. Se você recebeu, por exemplo, alguma mensagem dizendo, você encontra-se na averiguação cadastral. Nesse caso, eles vão passar a informação para você aguardar na sua casa um agente da prefeitura que vai fazer essa visita. Então, não há necessidade de ir no CRAS. Agora, quando a mensagem diz, vá no CRAS, refaça a atualização, leva a documentação, então você tem um prazo hábil. Tem que ser rápido, mais rápido possível para evitar ter algum problema de bloqueio ou suspensão. Outra informação, gente, é sobre, atenção, beneficiários. Olha só que notícia maravilhosa. Quando eu vi essa manchete, eu sabia, e tem muita gente já, né, sendo, teve, por exemplo, tem um pessoal lá na cidade de Patos, que fica no sertão do estado da Paré, e recebeu casas do governo federal, pessoas do Cádio Único, do Bolsa Família. Outras cidades já estão nessa situação. Outras estão aguardando as casas ou os apartamentos serem liberados. Então, olha, beneficiários do Bolsa Família e BPC agora podem conquistar a casa própria pela Minha Casa Minha Vida. Vários sites vêm falando sobre isso, né, e o que é interessante, gente, você que não tem casa no seu nome, você que paga aluguel, preste atenção. O governo federal confirmou uma novidade que está animando muito aí boa parte da população brasileira, principalmente aqueles que ganham até dois salários, né, ou aqueles que estão em programas sociais, né, no Cádio Único, que é o caso do Bolsa Família e do BPC. Pessoas que são beneficiárias nessa situação também estão aí tendo a chance de receber a sua casa de forma gratuita por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto Minha Casa Minha Vida, que existe desde o ano 2009, tem como objetivo prover o direito à moradia para cidadãos brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Após realizar um cadastro e passar por uma análise, sendo aprovado, os contemplados têm aí a possibilidade de concorrer a uma das casas e aí conquistar o tão sonho da casa própria. Então, para se candidatar a moradia gratuita através do programa Minha Casa Minha Vida, é necessário possuir um registro no Cádio Único, né, é exigência. Tem que estar no Cádio Único. Esse é um sistema que centraliza o acesso a diversos programas sociais que são oferecidos pelo governo. Posteriormente, a inscrição é necessário visitar aí uma das agências da Caixa Econômica Federal, que é responsável pela administração do programa. Sobre a questão de inscrição, tem muita gente que diz, Alex, como é que eu faço para me inscrever? Então, o próprio governo anuncia o seguinte, ao contrário do que se pode pensar, a inscrição do Cádio Único é um processo simples. Essa deve ser feita de forma presencial no CRAES, no lugar mais próximo aí da sua residência. Feito isso, é preciso, na sequência, levar todos os documentos que comprovem a condição de necessidade de habitação. Após a efetivação do cadastro, resta aguardar análise e aprovação para conclusão ou para inclusão e ficar na feira de espera do Bolsa Família. Lembro que o governo diz, se a gente tem mil casas em uma cidade e tem menos de mil pessoas concorrendo às casas, então uma casa vai ser para cada um. Agora, na maioria dos casos, o que acontece? Tem mil casas em uma cidade, só que tem 10 mil querendo uma casa, 20 mil pessoas querendo uma casa. E praticamente a metade desse povo faz parte do Bolsa Família, do BPC ou recebe até dois salários. Nessa situação, o governo local, junto com a Caixa Econômica, no caso é a Prefeitura e a Caixa, eles fazem um tipo sorteio para poder fazer a seleção dessas casas devido à grande procura. Então, no momento que o cadastro único é finalizado, depois que você fizer todo esse processo do Minha Casa Minha Vida, o próximo passo é a conquista da casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida. E aí você vai se dirigir a uma agência da Caixa, não se esqueça de levar consigo todos os documentos que comprovam a necessidade de moradia e a partir disso uma análise será feita e ser aprovada, o cidadão estará nessa fila para se beneficiar com uma moradia pelo programa sem necessidade de financiamentos ou pagamentos mensais. Existe essa possibilidade? Existe. Tem muita gente do Bolsa Família e do BPC que está tirando a casa sem pagar nada. Outros, dependendo da situação, pagam pequenas parcelas. Então, é a questão. Se você paga aluguel, se você fez uma puxadinha na casa da sua mãe, da sua sogra, fez um quartinho lá atrás, não tem nada no seu nome, a sua possibilidade de ganhar essa casa, de receber, é muito grande. Agora lembro, o governo federal pretende, até o final do governo Lula, em 2026, entregar 2 milhões de casas. Isso significa que a cada ano são 500 mil casas entregues. A metade dessas casas vai para o pessoal que recebe até dois salários ou faz parte do Bolsa Família ou faz parte do BPC. Então, sempre vai funcionar desse jeito. Pessoal, tranquilo aí, vocês estão entendendo a situação? Então, essa é a questão. Eu espero que, se você não tem casa, você faça isso. Procure o mais rápido possível aí. Vá na prefeitura, procure lá saber se já tem inscrição. Se tiver, veja qual a documentação. Se necessário, vá no Crais. Agora, não deixe para depois. Não deixe para depois. Seja rápido. Seja rápido. É aquela coisa, quanto mais rápido for, melhor. Por exemplo, tem uma cidade aí, a cidade de Patos, que fica no sertão da Paraíba, foram entregues mais de 700 casas para os moradores de lá. Já teve outras cidades também que tiveram. Então, tem cidades que estão construindo casas novas, residenciais novos. Tem outros que já têm casas seminovas, que eles fazem, dá uma geral, ajeitam, corrigem, deixam uma casa bem novinha, mas é uma casa seminova. Também entra no processo aí do Minha Casa Minha Vida. Então, essa é a questão. Lembre-se, esteja com os dados atualizados no Cadastro Único. Quem faz parte do Bolsa Família ou BPC pode concorrer a uma dessas casas do Minha Casa Minha Vida. Ok, pessoal? R$102,00 é o valor do Vale Gás. Vai ser pago agora. Tem muita gente que entrou no Vale Gás. Parabéns quem entrou. R$300,00 será para as mães de Pernambuco, que até o momento a governadora não anunciou a tabela. R$150,00 será do abono natalino também para Pernambuco, que é o abono natalino. Um milhão e meio de pernambucanos vão receber o abono natalino. Mais de R$100,00. Aliás, mais de R$100,00 mães solo de Pernambuco, que tem crianças até 6 anos, vão receber R$300,00. Estamos aguardando sair essa tabela, esse calendário, ou agora em fevereiro, ou agora em março. E R$9,200,00, que é o novo programa do governo federal, que é o Bolsa Pé de Meia, para os estudantes. A primeira parcela vai sair dia 26. R$2,00 milhões e meio de estudantes já vão começar a receber via conta digital. R$200,00 começa agora dia 26 de março. Então, estudantes da escola pública de 14 a 18 anos, que tem uma renda per capita de até R$218,00, vai começar agora dia 26 de março os pagamentos. Quem tem 19 a 24 anos, para poder ter direito, tem que estar no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Tranquilo, pessoal? Palsatinho, muito bem. Palavra de hoje, Alex, tem? Tem que ter, né, gente? Tem que ter palavra. Palavra linda para mim, palavra linda para você, palavra para a gente ficar aí, né, sempre com essa, sendo bem alimentado pela palavra de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 10, no verso 4, diz que, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Preste atenção. As nossas armas é o amor. As nossas armas é a gente estar se preparando para ter encontro com o nosso Deus, com o nosso Redentor, nosso Redentor vive. Tem muita gente que qualquer coisa briga por bobagem, né? Discute, faz um ambiente pesado. Você já sentiu aí quando você entra numa casa e está um clima pesado, aquele ambiente pesadão? Sabe o que é isso, gente? Às vezes, são problemas espirituais. E eu sempre digo, para acabar com esse problema, ore mais, peça a Deus, Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, abençoa meus filhos, meu marido, minha esposa, abençoa meus projetos. Pai, eu tenho esses problemas, entrega a ele e espera, tá? Procure se santificar, esteja assim, em comunhão, em harmonia com o Senhor. Eu peço ao Espírito Santo, toma conta da minha vida, toma conta do meu lar, Pai, que eu possa estar caminhando, para e passo, no Teu caminho, na Tua presença. Esse mundo não tem mais o que oferecer. Esse mundo, a palavra de Deus, diz que esse mundo já é de uma linha. Então, fique atento a isso. Procure sempre estar em comunhão, em harmonia com o nosso Senhor, o nosso Deus, que fez os céus e a terra, tá? Fica com essa palavra. Eu sempre faço questão de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer aqui embaixo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Amém, amados? Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Participa de um grupo do WhatsApp, pegue esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. É importante, tá? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que está sempre nos acompanhando, faz isso, tá? Dá um joinha, dá esse like aqui. Aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome escreveu, se destacar de vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá bom? Ó, nesses próximos meses, fevereiro, março, talvez abril, vai ter o debate sobre o aumento. O aumento do Bolsa Família, 4%. Vai deixar de ser R$ 600,00 para ser R$ 624,00. Só que, já venho falando, o governo só quer dar esse aumento para 2025. Somos contra. Queremos o aumento agora. Hashtag quero aumento no Bolsa Família já. Então, vai ter um debate para definir o aumento. Assim que sair o debate, a gente tem que cobrar o governo para liberar esse aumento agora, tá? Porque tudo subiu, né? Salário mínimo subiu, valor do BPC, seguro-desemprego, gasolina, gás de cozinha, produtos de cesta básica. Hashtag quero aumento no Bolsa Família já. Quando vai ter esse debate? A expectativa agora, ou fevereiro, março, se houver um atraso, vai ficar lá para abril. Então, vai ter o debate aí, a gente está na expectativa, tá certo? Dia de bênçãos, pessoal. Dia de paz. Eu estou no Instagram, segue a gente lá. Blog Alex Silva no Instagram e estou na rádio. Rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. O link fica aqui destacado em assunto, ok? Deus abençoe a todos. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Veja seu aplicativo, hein? Confira o aplicativo. Tem lista de vale-gás, desbloqueio, retroativo e novas famílias estão entrando agora em fevereiro. Tchau, tchau. Tchau.